Muito bom dia, estamos aqui no segundo episódio do podcast A Torre, na companhia da Luísa Martins, que nos vem falar da Conservatória Espanhola. Bom dia, Luísa, obrigado por estares aqui, por teres vindo aqui ao podcast da Torre. Então, o que é que é a Conservatória Espanhola? Que fundo documental é este? Olá, João. Em primeiro lugar, obrigada por dares a oportunidade de podermos conversar sobre este fundo, que é muito interessante, o fundo da Conservatória Espanhola, que poderia parecer à primeira vista árido, mas à medida que vamos... Mas são documentos judiciais. São documentos judiciais e que, antes de terem sido criados, ou antes de ter sido criada a Conservatória Espanhola, corriam pela correção cível. A Conservatória Espanhola terá sido criada em 1776 e pertence ao grande fundo, digamos assim, dos feitos finos. E porquê? Porque ela é composta de vários autos, autos, processos e ações. E esses processos estão finos, foram encerrados, de tal maneira que qualquer processo que nós estejamos a verificar, se tudo estiver bem ao nível da documentação, ele está completo, até à sentença e à publicação da sentença. E, de facto, esta Conservatória Espanhola vai aparecer porque são feitos acordos entre Portugal e Espanha e garante uma série de privilégios aos súbditos espanhóis. E como é que vai garantir esses privilégios? Através de um documento que era fundamental para, neste caso, os súbditos espanhóis, que é a Carta de Privilégios. Por isso, se vai chamar, muitas vezes, estas conservatórias, as conservatórias dos privilegiados. Mas existiam mais conservatórias para além dos espanhóis? Existiam, sim, sim. Existiam, sim, senhor. Existiam a britânica, a hamburguesa, a italiana, a francesa, a holandesa e a dinamarquesa. Ou seja, tanto de todos esses estados, reinos e as comunidades que viviam em Portugal, podiam recorrer, através desses privilégios, quando tivessem algum problema judicial ou quando necessitassem de um documento, por exemplo, recorriam às suas próprias conservatórias. Sim, João. De tal maneira que nós conseguimos perceber a ordem de grandeza do número de cidadãos que existiam em Lisboa relativamente aos maços que existem em cada conservatória. Por exemplo, no caso da conservatória espanhola, nós temos 257 maços. Portanto, muitos súbditos. Muitos súbditos e diria que 80% eram galegos. E no caso da conservatória britânica, tu tens 136 maços. Esse é o segundo maior? É o segundo maior. Comunidade de súbditos britânicos. Exatamente. Tentas a ver a diferença significativa do número de cidadãos que existiriam aqui na cidade. E porquê? Porque esta maioria desta população originária da Galiza, e quase todos ou do bispado de Tui ou do bispado de Orense, eles têm aqui em Lisboa as funções de carregadores, aguadeiros, sapateiros, enfim, toda uma série de artes e ofícios que eram a garantia do dia-a-dia e da corrente cotidiana da cidade de Lisboa. E isso é muito interessante, verificarmos essa dinâmica na cidade com essas populações e tentar fazer mesmo uma ponte com aquilo que o próprio fundo documental que existe, por exemplo, no Arquivo Municipal de Lisboa, nos permite ler também, especialmente no que diz respeito a esta corrente das artes e ofícios, especialmente as companhias, as companhias das cargas. Ou seja, este, portanto, no fundo, esta conservatória recebia documentação, os subditos espanhóis, neste caso, recorriam à conservatória espanhola, se tivesse uma queixa, podia ser como réus ou como queixosos. Exatamente. Ou mesmo solicitar um documento que necessitassem. E, portanto, temos assim um espelho, digamos assim, da comunidade espanhola e das suas atividades económicas e das suas preocupações sociais, quase. Exatamente. Nós temos casos de súbditos que pedem apenas uma carta de justificação da sua identidade para poderem apresentar em qualquer situação em que haja necessidade. Temos o caso de súbditos espanhóis que estão presos e vão exigir, através da sua carta de privilégio, vão exigir que o seu processo seja encaminhado para a conservatória espanhola, porque sabem que aí eles vão ter acesso a uma justiça e aos seus direitos. É quase um sistema paralelo. É um sistema paralelo, quase mesmo. Ou mesmo, seria mesmo um sistema paralelo. Sim. Temos outros casos de súbditos espanhóis que vão exigir também justificação da sua nacionalidade porque querem fugir, entre aspas, querem comprovar, através da sua identidade, em como não estão capacitados para servir militarmente as forças portuguesas. Ah, sim, estou a perceber. Temos o caso de outros cidadãos... Do inverso, se calhar. Do inverso. Temos o caso do inverso e temos o caso de súbditos, melhor dizendo, que vêm da própria Espanha, ou, neste caso, a maior parte, como eu disse, da Galiza. Da Galiza, sim. Por exemplo, tem um caso, ou vários casos, de irmãos ou pais que vêm da Galiza e vêm justificar que, de facto, há um indivíduo que trabalhava em Lisboa e que foi solicitado para ir prestar serviço militar ao seu reino. O que é que acontece? Esse indivíduo terá embarcado para o sul da América, para as colónias espanholas. E, ao acontecer isso, eles perdem o seu rastro, não sabem dele, e, portanto, fica impossibilitado de prestar esse serviço militar para o qual foi chamado. Portanto, há várias situações que nos aparecem que nos permitem fazer um estudo não só dos movimentos demográficos, na Península e para fora da Península... O próprio Império, não é? Os propósitos impérios. Exatamente. Permite-nos fazer um estudo da função económica destas populações estrangeiras que, seja aqui residentes na cidade, permite-nos fazer um estudo do seu modo de vida, do seu cotidiano, enfim, que seria o cotidiano da cidade de Lisboa. Sim, no fundo, é a vida de todos os dias. Dirigem-se à conservatória para solicitarem todo esse tipo de documentos, não apenas réus como réus ou como feixosos. E é essa documentação que nos dá um quadro dessa população e que é muito interessante e que, com certeza, permite um leque muito variado de discursos. E podemos destacar alguns casos que tenham despertado a curiosidade? Sim, olha, há alguns casos muito interessantes e que podemos até desafiar os nossos leitores, aliás, é para isto que estes fundos são aqui mostrados, para desafiar os nossos leitores a fazerem uma pesquisa mais alargada nestes processos. Tenho o caso do... Se me permites, eu vou virar aqui a folha, para não estar a enganar os nossos leitores, mas, olha, tenho um caso interessante de um senhor, Balero Ibanhas, que era capitão do bergantim espanhol denominado Amizade, que vem do porto de Algeciras para Lisboa carregado de trigo, mas, entretanto, sofre um grande temporal, perde todos os produtos e o bergantim fica avariado e vai para... e quando chega a Lisboa é sujeito a obras de restauro. Ele depois vai exigir na conservatória espanhola uma carta de justificação da situação em que está a viver e só depois de certificarem que, de facto, o bergantim está capaz de voltar a navegar, assim ele continuasse o viés. No entanto, também justifica a perda daquele trigo que ele trazia para Lisboa e que era fundamental, como sabes, sofríamos com a falta de trigo. Isto é uma boa descrição, como é que era transportado o trigo, o produto como o trigo. Exatamente, mas há outros casos. Sim, sim. Há um processo muito interessante, que não tem aqui mais os pormenores, que tem a ver com um súbdito espanhol que residia em Óbidos, vai exigir que o seu processo passe, transite-se para a conservatória espanhola de Lisboa e ele é acusado de espionagem pela causa miglista, curiosamente. Ah, nesse caso, a causa miglista. Sim, porque em Espanha também havia um conflito político. Exatamente. Exatamente, ele seria carlista, não é? Sim, claro, sim. E então, esse caso é muito interessante, porque no processo nós podemos ver, o escrivão teve o cuidado e a habilidade de desenhar as armas que foram encontradas na casa deste nosso amigo de Óbidos. Sim, iremos passar as armas para os atores verem também. Exatamente. Há outros casos. E casos do Império Espanhol, por exemplo, que tenham vindo morar a Portugal. Sim, olha, há um caso interessante de um senhor que vem do Peru, porque tenciona casar com uma senhora aqui de Lisboa e ele vai comprovar, vai justificar não só a sua identidade, como o fato de pertencer a uma família honesta e digna. Ou seja, das elites crioulas, como dizem os espanhóis. Possivelmente, sim, e ele quer justificar a sua identidade e a sua honestidade e a sua ascendência familiar para poder, então, casar com esta senhora de Lisboa. No fundo, não vem pedir à conservatória, mas vem entregar uma declaração para ser certificada. Exatamente, e é certificada e, de facto, é comprovada essa situação pelo documento final que ele vai receber. Outro caso interessante é de um cirurgião dentista, o José Bento Ares, que teve numa situação de, digamos, de pancadaria, numa taberna e loja aqui da nossa cidade, ali na zona da Mouraria, no bairro da Mouraria, e mete-se em Sarilhos, é feito prisioneiro no Castelo São Jorge, aliás, o súbito espanhol deveria sempre ser, quando fosse feito prisioneiro, deveria ser encaminhado para o Castelo São Jorge. Sim. É mais um privilégio, tem uma prisão específica onde são concentrados. Sim, sim. E aí ele vai também pedir que seja considerada a sua carta de privilégios e que o seu julgamento seja feito na conservatória que lhe dizia a respeito. Como vês, não falta trabalho, não falta matéria para explorar, porque para lá do documento, o judiciário, o burocrático, ele tem muita matéria. Existe uma vida toda, existem casamentos, existem comércio, cenas de pancadaria. Cenas de pancadaria, faca e alguidar. Faca e alguidar, exatamente. E muito bem, agradecemos a tua presença. Água da Inglaterra. Água da Inglaterra, sim. Água da Inglaterra, processos em que há encomendas de garrafas de água da Inglaterra para Lisboa. E em Lisboa são os produtores... Água da Inglaterra é o que, gin ou whisky? Eu gostava de te responder, mas não vou responder a isso, os especialistas o dirão. No entanto, daquilo que eu já li, por curiosidade, acho que quem sabe é que deve fazer este estudo mais aprofundado, de facto, não há clarificação quanto à água da Inglaterra. Mas era algo muito alcoólico. Faz-se pensar muito no gin. A gin, talvez, no gin. Mas a água da Inglaterra era, de facto, uma bebida que foi inventada por um português na corte inglesa, curiosamente, e que tinha por objetivo não bebida social, digamos assim, mas como medicamento. Porque tinha, na sua produção, nos seus ingredientes, tinha quinino e ajudava a prevenção e a cura da malária, que existia muito em Portugal, as chamadas cesões, especialmente nas zonas baixas de Lisboa, nas zonas baixas de Alcácer, nas zonas baixas de Coimbra... A água da Inglaterra, e esse português, esse é, tanto na corte, ou viveu... São vários produtores. Sim. Quem, quem, sim, sim. Viveu na corte inglesa e foi ele que criou essa... E depois, claro, teve, terá tido o seu desenvolvimento e até que se tornou um medicamento. No entanto, essa água da Inglaterra continuou a ser consumida, porque ela continha álcool. Ou, a malária é álcool permanente. E não só, porque as pessoas também gostavam, começavam a gostar verdadeiramente da água da Inglaterra, e se corresponde àquilo que será o gin, é possível. Pois. Porque tem a própria água tónica, tem quininho, não é? É interessante saber que não levámos apenas o chá para a Inglaterra, mas também outras bebidas. Não, não, é verdade. Não levámos, mas pelo menos teremos ajudado a criar esta água da Inglaterra enquanto medicamento. Muito bem, agradeço-te, Luísa, por este momento, por estas informações que nos trouxeste sobre a Conservatória Espanhola. Obrigada, João. Eu espero que os nossos leitores aproveitem verdadeiramente este fundo. Sim, mais um exemplo da riqueza dos feitos findos. Para a demografia, para a economia. E agradecemos a vossa atenção. Boa tarde e até à próxima. Temos aqui o processo da Conservatória Espanhola, maço 63, número 37, que diz respeito ao réu António Martins Canejo, espanhol de nação. Trata-se de um autocrime de sumário a que procedeu o juiz de fora da vila de Óbidos e é precisamente aquele súbdito que falámos há pouco. O que aconteceu é que ele foi aprisionado em Óbidos, encaminhado para Lisboa e o seu processo foi depois para a Conservatória Espanhola. E entre várias acusações, nomeadamente de espionagem, pela causa miglista, ele é também apanhado com armas. E aqui temos o desenho muito cuidado e pormenorizado que o nosso escrivão fez das armas. Uma de fabrico francês, como diz no processo, que é a de cima, esta primeira. E a espingarda, de longo alcance, como ele também designa, e repara o pormenor do gatilho e tudo isso. É um exemplo de um estudo que se pode fazer aqui dos nossos processos da Conservatória Espanhola. Outro caso interessante que podemos aqui mostrar aos nossos leitores, este processo da Conservatória Espanhola, Mácio I, número 1, diz respeito a uma execução de sentença em que o autor é Francisco Grian, espanhol de nação, e o réu é João António Pereira e Sousa. Este caso é o que referi há pouco do problema das garrafas que este réu, o João António Pereira e Sousa, encomendou a Francisco Grian as garrafas para a água de Inglaterra. E o processo prolongou-se porque foi feita a encomenda de 22 grosas e 8 dúzias e 4 garrafas de vidro preto para uso de água de Inglaterra, que foi recebido por este senhor, por este réu, João António Pereira, mas que a seu devido tempo não pagou. Por isso, o Francisco Grian vai apresentar a sua listagem de contas e dívidas que o encomendador, digamos assim, tinha e o escrivão teve o cuidado de desenhar a garrafa da água da Inglaterra com a chancela ou a marca do João António Pereira e Sousa. Estas marcas vão ser encontradas, muitas delas também, nas companhias de carga e de produção das artes e ofícios das companhias de Lisboa, para o registro das marcas dos tanueiros, dos ourives e por aí fora. Portanto, era a marca registrada dos produtos. Alguns museus portugueses contêm ainda, podemos visitar alguns museus que têm essas garrafas ainda enquanto objeto museológico, naturalmente, e é um longo processo que com certeza vale a pena ser trabalhado, este e outros, como vimos há pouco, João. Portanto, vale a pena os nossos investigadores olharem com mais atenção para a Conservatória Espanhola. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.